...ando no ar o jornal Rio de Janeiro. Política e muita ordem e progresso aqui, ó. Quem vai cuidar desse país? Por quê? Campanha! Campanha pro povo não fazer xixi na rua no carnaval é o fim! Não serviu pra mim, juventude, aventura negro, desde cedo, em ser caminhante, se aço um pedaço do meu coração. Gente, nós temos que mudar o Brasil. Nós temos que sair dessa mesmice, porque é o fim do mundo. É um absurdo as autoridades que estão no poder desse país, permitir uma campanha que vai pro mundo inteiro. Campanha pro povo não fazer xixi na rua. Presidenta Dilma não adiantou nada. O povo faz xixi na rua o ano inteiro, em qualquer lugar desse país. E em vez de gastar essa fortuna, nessa campanha, em rede nacional, pra esculhambar, sim, com o nosso país, a senhora deveria, sim, fazer uma campanha para a educação. Bota a inteligência do seu governo aí pra funcionar. Porque eu estou indignada com essa campanha. Aliás, não é só eu. O povo inteiro tá indignado com essa campanha. Como é que pode uma coisa dessa? Fazer uma campanha pro povo não fazer xixi na rua no carnaval. E adianta? Isso não adianta. A senhora tem que fazer campanhas nas bibliotecas públicas. A senhora tem que abrir campanhas nas bibliotecas das periferias. Porque o povo das periferias vieram pro Rio de Janeiro, das favelas, dos subúrbios. E a zona sul tá um caos. Nós estamos pedindo a Deus. Nós estamos rezando a Deus que venha uma tempestade de chuva pra limpar o xixi, sim, desse povo mal-educado e desse povo não ter educação. E como é que esse governo, esse governo mesmo, esse governo frouxo, faz uma coisa dessa? Permite que, que se põe a ordem e progresso no país, o seu bus, pro povo não fazer xixi na rua? Que absurdo é esse? Aonde nós vamos parar? Que fim do mundo é esse? Presidenta Dilma, bota a inteligência do seu governo pra funcionar. Coloca livros, livros a preços populares nas bibliotecas públicas. Abre bibliotecas públicas e centros culturais na periferia desse país. Porque não tem, não tem mais solução isso aqui. Se a senhora não fizer educação, não dá mais. É o fim do mundo uma coisa dessa. Nós precisamos colocar ordem, ordem na educação desse país. Olha a baia dessa campanha ridícula.